Como é que tá o seu ambiente aí? Como é que estão as coisas? Me conta um pouco sobre isso, assim, como é que tá? Cara, tá... eu tô... eu tava até comentando com uma amiga minha ontem, que tá surgindo bastante procura. Sempre no final do ano aumenta mais, porque, assim, no começo do ano tava bem fraco. E aí eu fui começando a fotografar mais, aí fui aumentando mais, mas aí fui ficando naquela, né, no mesmo... na mesma linha. Aí, de repente, assim, aumenta muito, e aí eu vou aproveitando. Só que, ao mesmo tempo que aumenta muito, é onde entra aquela questão de, tipo, fica muito corrido o trabalho, e aí eu esqueço de postar. Aí eu tô fotografando muito, e não posto, e também não gravo stories, porque é correria. Tá, e aí esse é o pior erro. É o erro do avanço a mim. Cara, veja bem, se você tá trabalhando muito, é aí que você tem que mostrar que você tá trabalhando muito. É aí que eu chamo de pressão. Porque se você não aproveitar essa pressão, você trabalha que nem uma doidada, aí para de postar, as pessoas param de ver que você tá trabalhando, e reduz o número de trabalho lá na frente. Aí você fica andando assim, ó, que nem uma onda, aproveitou a onda, acabou a onda. Aí, sabe? Então, assim, cara, não é assim que você trabalha. Desculpa, não é assim. Sabe como é que é? Você tem muito trabalho, você continua colocando pressão, sabe por quê? Ah, mas com os não adianta eu postar e não tenho mais agenda. É isso que eu quero, caralho. Porque quando você não tem agenda, o que você faz com o seu preço? Baixa? Eu não baixo. Não, moço. Mas na maioria... Não, moço. Não, ó, presta atenção, vou falar de novo. Quando a sua agenda tá explodindo, é aí que você precisa colocar pressão e continuar mostrando, porque essa é a oportunidade de subir o seu valor. Porque tem muita gente pedindo, você pode negar trabalho. Você pode dizer assim, puto, não vai dar essa semana, cara. Sai, eu sou semana que vem, ou só daqui duas semanas. Aí a pessoa vai dizer assim, caraca, sério mesmo? Cara, tá explodindo a agenda. Você acha que a pessoa vai dizer assim, ah, então eu não vou fotografar com você, vou fotografar com outro. Mentira. É aí quando a pessoa tem o senso de perder, que ela diz, caraca, o cara não é que é bom mesmo? Eu vou fotografar com esse cara. Cara, quando eu faço as lives dessa do muro, acontece muito isso, né? A pessoa quer entrar. Aí uma hora eu falo assim, cara, melhor você não entrar, não. Acho que você não tá pronto. Eu falei hoje de manhã pro cara. Eu falei assim, você não tá pronto pra entrar, não. Falei, como assim, com os eu quero muito? Falei, eu acho que não é essa hora, não. Ele tava desistindo. Quando eu falei que ele não era pra entrar, o bicho agora quer entrar. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a receberem não na hora da venda, na hora da compra. Porque tá todo vendedor querendo empurrar a venda o tempo todo. E quando um vendedor diz não, não tenho agenda, a pessoa diz assim, como assim não tenho agenda? Aconteceu ontem, quarta comigo, hoje é sexta, quarta-feira. Não vou abrir a mensagem aqui porque, enfim. Uma menina, um cerimonialista, um cerimonial, né, me mandou mensagem me pedindo uma data. E eu falei, 15 de abril de 2023. Falei, cara, tem uma pré-reserva aqui de uma noiva que tem pré-reserva duas datas. Na época ela pré-reservou duas datas comigo. Me dá uns minutos, eu vou falar com ela. Assim que ela tiver uma resposta sobre a data dela, se é essa ou a outra, né, eu te aviso. O cara já ficou, puta que pariu, mas é um casamento legal, vai ser na casa dos clientes. A festa vai ser na casa dos caras. A casa tem um pátio gigante, a cerimônia vai ser no pátio. Então já começou a me contar, eu falei, cara, mano, eu tô preso na data. Se tiver, ótimo. Se não tiver, paciência. Joguei assim, cara, o cacete aqui, vem a pressão do cara. Deu 15 minutos ao noiva, me manda mensagem. Não, porque o fulano de tal me falou do seu trabalho, quero muito. Falei, cara, moço, vou esperar a resposta dela. Quando tiver a resposta, eu falo. Ou seja, o senso de vou perder o cunstava muito grande na cabeça dos caras. A outra noiva me respondeu, e adivinha que ela me respondeu? Definiu a outra data. Liberou a data. Mandei mensagem pra isso aí. Santo é forte, data liberada. Próxima mensagem, tá fechado. Pacote tá. Aí ontem o noivo me mandou mensagem, aí a fulana de tal falou com você, tá tudo certo? Eu falei, não, tá tudo certo. Ela reservou a data, tá tudo certo. Ela só falou, ficou aqui, você ia entrar em contato comigo pra acertar o financeiro. Eu falei, beleza. Quais são as condições? Segunda-feira eu te confio. Mas assim, por que eu tô contando essa história? Porque é nessa hora, mano, que você tem que mostrar pra todo mundo que você tá explodindo. Porque é esse sentimento de quase perda é que faz as pessoas pagarem mais caro por você. Entendeu? Então, você não pode parar de botar pressão quando você tá trabalhando muito. Não pode. Assim, quando a gente vai fazendo o número dois no banheiro, você vai lembrar do curso. Cara, tem que postar uma foto. Tem que postar no site. Tem que fazer. Cara, ó. Eu falo sempre isso. Você pode terceirizar muita coisa na fotografia. A edição. Ah, sei lá. Pode terceirizar muita coisa. Mas, cara, o marketing, essa colocação de pressão, esse empilhamento de pressão, você não pode terceirizar. Isso é o que faz você criar desejo na cabeça das pessoas. As pessoas desejam o que é escasso. Por que que ouro vale mais que prata? Ouro é mais escasso que prata. Ponto, acabou. Entendeu? Ponto, acabou. Então, tudo que é mais escasso é mais valioso. Você tendo a agenda lotada, a pessoa querendo reservar com você e você só tenta daqui duas semanas, sabe? Tá botando na cabeça dela que você é bom. Porque tudo que é escasso é bom. Então, cuidado, tá? Então, assim, por que que eu te perguntei isso? Porque, às vezes, você tá aí no seu mundo, no ambiente, é que você perde um pouco dessa pressão. Perde um pouco, sabe? A gente volta pra vida normal, né? A gente vai vivendo a nossa vida, vai se acostumando com tudo e vai se acomodando. E quando vem, a gente tá acomodado. Então, um dia depois vai te dar esse gás de novo. Do tipo, carai, quero voltar pra casa com um caminhão de foto, vender um monte de foto extra. Sabe? Eu acho que isso é... Vai além da técnica. É uma parada de ambiente, do sentimento. A gente é o ambiente que a gente tá envolvido, né? E aí E aí E aí E aí